Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E a Cardano acaba de dar uma lapada aí que envergonhou muitos acusadores de sua eficiência Mas vamos entender exatamente o que aconteceu Galera, antes de tudo a Cardano é listada na Binance, essa maior corretora de criptomoedas Então pra adquirir tanto Cardano quanto várias outras, usa o meu link aí pra se cadastrar nessa plataforma E dessa maneira você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações que opera na Binance Então bora lá, vamos primeiro olhar o gráfico aqui, entender suportes, resistências E logo depois a gente faz os comentários a respeito da bendita Cardano Então a gente tá aqui, a gente tem um suporte muito importante pessoal Um suporte muito importante aqui em um dólar Que inclusive se você for ver, a gente teve vários toques nesse suporte E a moeda mostrou um respeito extremo O mercado mostrou um respeito extremo nessa resistência E como diz também, como o analista Fausto Botelho também aponta Os suportes e resistências de números redondos Aliás, todos os números redondos referentes a uma determinada moeda Naturalmente são suportes e resistências Então um dólar obviamente vai ser um suporte bem interessante Ou uma resistência dependendo do preço Dois dólares também vai ser um valor que vai fazer muita diferença E três dólares também faz parte aí do quadro de resistências Que tem um extremo peso O último topo histórico da Cardano foi aqui aos 3.09 Que a gente pode empurrar um pouquinho aqui pra baixo Pra três dólares e considerar essa daqui como a resistência Como o topo histórico A gente acabou de ter uma alta aí Se a gente pega o candle das últimas 24 horas A gente considera 12% Se a gente pega 48 horas A gente considera 23% E se a gente pega o último fundo Que foi aqui em 1.072 A gente tem uma alta de 46 Praticamente 50% Eu estou gravando esse vídeo aqui Cerca de 5 horas antes dele ser postado 5, 6 horas antes dele ser postado Então obviamente vai ter uma diferençazinha Quando você estiver assistindo mais nada Que acredito que seja extremamente relevante Ela não vai dar uma lapada a mais de 20% do nada Pelo menos eu espero que não Não que seja algo impossível Mas a grande questão é Essa alta que a gente teve aqui Galera, eu sei que muita gente vai Chegar no oba-oba Vai ficar animado pra caramba Ah, putz, grila Ela teve quase 50% de alta É, a Cardano ressuscitando E tudo mais, né E quando a gente olha aqui no gráfico de 4 horas Tá mais com cara de falso rompimento Mas ainda assim A grande questão da Cardano E do mercado das criptomoedas, pessoal Não é necessariamente A área de trade Tanto é que é bem mais fácil Você ganhar dinheiro Fazendo hold Do que fazendo trade Tanto é que Grandes traders Você pega, por exemplo O Rodrigo Miranda Ele recomenda você colocar Na verdade Grande parte A maior parte do seu capital Em hold Né Por quê? É a sua renda passiva aí, né E ainda sem contar que Várias moedas Você pode ter uma Uma renda passiva Se você não faz isso Você tá perdendo Uma oportunidade muito grande Por quê? A moeda Ela já tem a oscilação natural Do mercado E quando você coloca ela Em renda passiva Você tem a oportunidade De lucrar com isso Né Um grande exemplo disso É Aqui na Binance Ó Você tem aqui a parte de Earn Tá Você entrando em Binance Earn Você vai ver uma porrada De possibilidade De investimento Aqui Dentre eles Eu destaco o próprio BNB Vault Que É o investimento Da Binance Tá Você vai guardar BNB E como que funciona Esse BNB Vault Você vai Ganhar Um rendimento Anual Ínfimo Né Realmente É algo Bem baixo É 0.35% Mais em compensação Sempre que tiver Sempre que a gente tiver Aí Lançamentos De moedas De moedas Que você ganha Gratuitamente Entre aspas Gratuitamente Você ganha Moedas gratuitamente A Binance Já te inclui Nesses esquemas Você não precisa fazer Nada a mais que isso Você já vai ganhar Essas moedas aqui Sempre que tem um Launchpad Um lançamento De uma moeda Que você pode Comprar A um preço fixo Que a Binance Determina Automaticamente Você também Já tá apto A participar Então É até interessante Você entrar aqui Na parte de BNB Vault E dependendo Da sua estratégia Né Sempre que você tiver Um BNBzinho Sobrando ali E tal Se você deixar Aqui ativo Ele automaticamente Já deposita Aqui pra você O seu A merrequinha Que você tiver Em BNB Tá E Ou então Você clica Aqui em stake Faz aí O seu investimento A Binance Também trabalha Com delegação Em Cardano E várias outras moedas Só você Novamente Aqui em Binance Earn Daí você vem aqui Em Savings Vamos clicar aqui Em Savings E aqui estão As possibilidades De investimento Tá Esse daqui É um investimento Flexível Então você Tem várias opções De moedas Aí Eu A gente tem Tem a da Cardano Aqui no meio Também Enfim Aqui ó A ADA Tá pagando Uma porcentagem Você pode deixar Isso daqui Em hold Automático Também Que assim que você Tiver Um valor Na conta Todo dia As 21 horas Ele transfere Esse valor Pra Sua conta Enfim Tem várias opções Interessantes E a gente Sempre fala Na verdade O ideal Não é você Deixar o dinheiro Parado Dentro de corretora A melhor opção Sempre É você Deixar Na sua carteira Porém Muitas vezes Você tem um valor Tão baixo Que você não consegue Delegar pra investir Vou citar o caso Aqui da AVAX Ó A AVAX Ela tem um programa De De hold Na carteira Oficial Tá Que você consegue Ter um lucro Assim cara Um lucro Muito bom Muito bom Mesmo Mas o mínimo Pra você investir lá São 25 AVAX Ó Daí o investimento É feito aqui Através da Wallet Oficial deles Wallet .AVAX .Network Você cria aqui A carteira Transfere o seu AVAX Pra cá E você Tem um Assim Eu sei que É um rendimento Eu não lembro A porcentagem Exata Né Mas só sei Que eu coloquei Num espaço De tempo Bem curto E Cara O rendimento Tá bem bacana Bem bacana Mesmo Né E AVAX Eu penso Que é uma das moedas Que tem Uma possibilidade Muito grande De valorização Mas qual que é o problema Você tem que ter No mínimo 25 AVAX Então Justamente Você deixando Aqui na Binance Você não vai ter Um rendimento Alto Né Só tem 0.9 AVAX Só tem 1 AVAX Né Você mete Aqui na Binance O AVAX Você vai ter Um rendimento Quando você Chegar no patamar De você ter Pelo menos 25 Daí você usa A carteira Oficial E põe lá Cara E Com todas As moedas Eu penso Que é mais ou menos Assim a história Né Não é o ideal Você deixar Dentro de corretora Nunca vai ser O ideal A corretora Pode te roubar A corretora Pode sumir Pode dar Todo tipo De problema E você Não vai fraudar Você mesmo Mas A grande Questão é Muitas vezes Você não tem Outra oportunidade De ganhar dinheiro Então Você faz Isso daqui Você não vai Deixar tudo Na Binance Mas a Binance Oferece Várias oportunidades Agora Voltando A questão Cardano Meus amigos A Cardano Não só Teve uma valorização De quase 50% Mas Ela voltou Ao top 5 Né Então Ela tá aqui Em quinto lugar Ela chegou No top 5 De novo Ela tinha perdido Pra Solana E o que aconteceu Com a Solana Cara É que o projeto Toda hora Foi hackeado Que porcaria Que porcaria é essa Que toda hora Galera faz ataque DDoS E deixa a rede Mais lenta E o discurso Dos holders De Cardano Cara Infelizmente Tá tendo um papo Muito sentimental Quando a gente fala Do mercado financeiro Eu sempre bato Na mesma tecla Aqui Eu cito lá O que é dito na Bíblia O amor ao dinheiro A raiz de todos os males E justamente o amor A Uma moeda Especificamente É o que vai fazer Você se ferrar Você vai se lascar Na sua vida financeira Se você começar A aplicar Sentimento No mercado financeiro A ideia é o seguinte Você Você analisa Friamente E Da maneira mais calculista Possível O projeto E decide Colocar seu dinheiro E a partir do momento Que você vê Que o barco Tá afundando Você pula fora E qual que é A grande questão Da Solana Tem muita gente Que tá colocando Dinheiro aí E muita gente Tá colocando Sentimento no mercado Só que a moeda Não tá pronta O negócio Não tá valendo Daí a desculpa Dos caras Ah não É que a Solana Tá em fase beta E daí foram lá E acusaram os caras Ó Vocês não tão sendo Transparentes Em relação a algumas coisas Sobre a Solana Isso não tá legal E daí Ah não É que a gente tem Uma postura conservadora Na hora de publicar Informação Vai tomar banho Vai tomar banho Pode ser que a Solana Venha valorizar Mais pra frente Por conta do oba-oba E da grande publicidade Que existe em torno Dessa moeda E se ela arrumar a casa Mas convenhamos Uma moeda que toda hora Sofre ataque de DDoS E fica com a rede lenta Isso daí não tá certo Daí que entra Novamente a Cardano Muita gente arrependida Da Solana Tá voltando pra Cardano Por quê? Porque a Solana Chegou com tudo Pau Meteu o pé na porta Taxa A TPS Não sei quantas mil Ah o Bank of America Até falou esses dias A Solana Pode ser a nova Visa A versão da Visa Das criptomoedas Por quê? Porque os caras Tá com pandu cheio De Solana Obviamente que o cara Não vai ficar Não vai ver o negócio Afundar E não vai falar Alguma coisa Né? Essa é a grande verdade Os caras devem Tá fechado Alguma coisa Em relação a Solana Deve tá roldado E tal Do mesmo jeito Que eu tô roldado Na AVAX E eu vou falar Da moeda Eu quero que ela Vá pra frente Mas se de repente Eu ver Ó Peraí Apareceram algumas falhas Aqui Que o negócio Não tá certo Vou ser o primeiro A falar aqui Ó Tô pulando fora Da AVAX Eu vou falar Eu nunca falo O que você deve fazer Ou deixar de fazer Eu falo O que eu estou fazendo E daí Se você quiser Me considerar Como alguma referência Pra algo Que considere Se você não quiser Considerar Também a amizade Continua a mesma Né E a questão é A Ada Cardano Ela É uma moeda Que anda muito devagar Tá Isso daí É de entristecer Mas a gente Até entende Alguns pontos Né Em relação a publicidade Já cobrei o Marcão Lá Ô Marcos Eu esqueci Qual que é o cargo dele Em relação a Ada Cardano Né Mas tem a ver Com o marketing E tudo mais Né Já falei Mano Vamos Vamos Fazer Vamos falar Da Ada Cardano Vamos aí E tal E tal E tal E ele fala Mano A postura da Cardano Não é essa A postura da Cardano É preparar a moeda E desenvolver ela E Quem entender de fundamento É que vai Né Comprar E a questão é O mercado tá olhando agora Pra Ada Cardano Com outros olhos Porque todo mundo se empolgou Com a Solana Deu o que deu Hackeada Três vezes seguidas Aí O próprio desenvolvedor Da Avalanche Chegou e falou Os caras estão Sacrificando segurança Em troca De TPS Mas a Visa Ela tem aquela Capacidade gigantesca De TPS Pra atender o mundo todo Só que ela não opera Na capacidade máxima dela Ela nunca opera Na capacidade máxima Aumenta um pouquinho No fim do ano Ah Todo mundo Natal E tudo mais Né Enfim Mas a Visa Nunca opera Na capacidade total dela Né Então Não faz sentido Você meter uma TPS Gigantesca E sacrificar Com isso A segurança Né Então A Cardano Ela Tem um desenvolvimento Muito lento Isso me desagrada Porque eu sou Holder da moeda Mas cara Ela tem se mostrado Um projeto Extremamente seguro Com fundamentos Extremamente palpáveis E por isso Que o mercado Eu vi o mercado Todo afundando Eu vi afundando Eu falei Tá afundando Por questões técnicas Tá É É É um conjunto De fatores Técnicos E não um conjunto De fatores fundamentalistas Então Por conta disso Eu não abandonei a Cardano Eu falei No outro vídeo Da Solana também Eu falei É No vídeo Das oito Criptomoedas E E continuo falando Ó Eu acredito No projeto Cardano Eu acredito Que vai dar Muito certo A questão é É Esse tipo De movimento Oba-oba Que é o caso Da Solana Que é um projeto Muito bom Mas existem Projetos melhores É Pode sim Tirar o lugar Da Cardano E de vários Outros projetos Que são melhores Só que Só que Se a gente Vai apostar Se a gente Vai colocar O nosso dinheiro A gente Coloca Naquilo Que tem Uma qualidade Melhor Né Então Cardano Hoje Do meu ponto De vista É melhor Que Solana Ela Atende Melhor O mercado Embora O mercado Não tenha Aquela adesão Gigantesca Só que A grande vantagem Meus amigos Da gente Da gente Ter Da gente Da gente Trabalhar Com o Criptomoeda E não Pôr Sentimento Nisso É que Isso daqui Não é Jogo De futebol Você não Precisa Torcer Pro Corinthians E ponto Torcer Pro Palmeiras Pro Vasco Pro Fluminense Enfim Você não Precisa Torcer Pra um Time Você pode Colocar Seu dinheiro Um pouquinho Em cada Em cada Coisa Ah Marcos Você tá Certo Em relação A da Cardano Mas Eu acredito Que o mercado Vai comprar A ideia Da Solana A Solana Vai corrigir Essas porcariadas Que tá acontecendo Em relação A ela E por conta Disso Vai valor Então tá Essa é a vantagem Isso não é Futebol aqui Você pode Pôr dinheiro Na Cardano E você pode Pôr dinheiro Na Solana Né Eu não Abandonei O hold 100% Da Solana Eu tenho Lá uma merrequinha Por quê? Eu acredito Que tem muita gente Que ainda vai apostar No projeto E se E se Tá um pouco Longe deles Arrumarem Esses problemas Da casa deles Mas se Eles arrumarem A gente pode Ver Aí No mínimo Junto com a Movimentação Natural Do mercado Financeiro A Solana Subindo Tá Tenho mais Em Adacardano Tenho mais Em Avax Mas Mas Eu acredito Que Se A coisa For Pra frente Tudo mais Rodrigo Miranda Esses dias Lançou uma lista Aí com Oito Criptomoedas Você quer saber? Foi Bitcoin Ethereum BNB Solana Tava no meio Terra Luna Polkadot E Shilink Eu não tô Olhando a lista Eu tô olhando Aqui as moedas E lembrando Do que ele Falou E Bom Enfim Vai ficar Alguma de fora E eu ainda Falei Tô adicionando Avalanche E a AVE Também Espero ter Falado todas as Moedas Mas a questão é Ele passou Essa lista Aí E ele colocou Solana Lá no meio O investimento Dele em Solana Que ele Recomendou Foi 2.8% Se não me engano Salvo engano 2.8% Bitcoin 60% E Sucessivamente A única Divergência Que eu tenho Com o Rodrigo É que eu colocaria 50% Em Bitcoin E 10% Em AVAX Esse é meu ponto De vista A respeito Do 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 Mercado Então é isso Pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que esse material Tenha sido útil Grupo do Telegram Aí na descrição Inscreva-se no canal Ative o sino das notificações E até mais